Música 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 Exploração, 3, 2, 1 E é exploración porque quando você é turista não te adora Claro que sim, de fato estou por a moda Quando vou de turista todo mundo me adora Querem plata, querem ritmo, querem todas minhas gomas Su freestyle lento como internet de Explore Não, vai rápido como o de Sioner Não sei se entende o que são as conclusões Vou mais rápido que quando você navega em Google Se gosta de explorar ou estar em sua zona de confort Explorar todas as zonas em torno a relação De conteúdo e de acção Me gusta estar em minha zona de confort Para não darte a razão Mas quando estás cansado, você gostaria de estar em sua casa? Me gostaria mais estar em sua plaza Explorando ritmos, explorando amenazas Explorando outros tempos que não tenho em minha casa Investigação Queres investigação? Sim, obviamente investigo no vinilo e na pasão Investigaria a sua vida, mas ela não me importa Nunca a investigaria porque se te dará corta Investigaste a Shakespeare ou por que tanto cráneo? A verdade é que não sei, parece muito demasiado Obviamente eu não quero o cráneo Não era tão sabio, é mais, o cráneo era contemporâneo Desde que investigaste a Duque te has vuelto mais marrano? Não, não me fiz tudo isso, o manejo até com minhas mãos Aprendi de Duque uma coisa, não sou o amo Solamente acerté a aceitar os reclamos Ou seja, que investigaste tus maneiras de perder Não, não as investigue, te lo digo de uma vez Investigue como ganhar e descobrir o R.A.P. E por isso sou L.E.C. e já não sou STP E por isso sou L.E.C. e já não sou L.E.C. e já não sou STP A verdade é que não se pudesse aqui expressar Porque eu quero fazer rap, transmitir algo Você só se preocupa em clavar um gospel light Por isso é que me abro de aqui Só quero conectar com a pisada e um bom beat Dime para que te ataco a ti Para que depois este chile e oi chorando como um puto heel A mim não me gusta chorar, a mim me gusta renovar o rap A técnica para improvisar Tu estás entre sacs, mas eu estou entre sacs e cody E com este cody claro que estou entre sacs Todos tristes, todos tristes, tu entiendes? Ou é por esse chiste que apenas te aprendes? É por esse business que compreende Que era a latitud del podio, não é por odio, é por razão que asciende Tu és el cody sacs, este man se encuentra en el cody sacs Este rapero si quiere hablar, tu no eres el cody sacs Sólo quando vas perdendo, tu maior código se encuentra en los packs É a maneira de ganhar, para ti, isso é o que passa Siempre pareces um bom mongólico Não é a rapidez de tu mente, mas minha mente é tão suficiente Que parece um doble tempo código Tienes um doble tempo código Mas a verdade é que não é pródigo e por isso não analizo Queria ser o código Se sentenció a la gordura e por isso eu tenho abaixo do piso Abaixo não o miro, por cima não o vejo Por debaixo está o vinilo, por encima o passeio Por debaixo é o conteúdo, por encima do rameo Bajo de mi moral não existe nenhum fogueo Pero por a mi de arriba no hay nada en ese piso Por encima se improviso, este rapero dice este TP, yo lo analizo Para quitarte la grasa, darse o lo canalizo Te vas para el canal, hijo de mi puta siempre Y la verdad en esto te tengo bajo mis pies Yo siempre lo hice y yo siempre lo haré Y encima las batallas a ti, ya nadie te ve Ya nadie te ve, pero no estoy en la TV Y te verías mejor si no hicieras R.A.P. Porque qué porquería la que sueles entender Sobre todo porque quiere el legado de Lucifer No sé si lo entiendes, parce, pero no eres para tanto Tú solo eres tonyaco, por eso es que yo te parto No hice canal y no me van a canalizar Es el canal, no eso es, lo cruzo con un barco Eso es lo que pasa, pero es que no va a ganar enseguida Debes por encontrar esa salida Yo soy Lucifer, no me quieren en esa vida Pero saben manejarla si saben sabiduría De la mía, es lo que pasa con este día Quieren Lucifer, no me importa en ese día En serio en esta serie se basa en hipocresía Es una historia mal contada de la que nadie hablaría De la que nadie hablaría, solo era por quedar Él quería ser Lucifer para darnos de moral Pero no es sabiduría lo que pudiste encontrar Se subió al árbol, por cultura general No sé si lo entiendes esa, pero mata Por eso se relata que eres un niño rata Todavía no destaca, solo es otro de rata Que salió desde el mismo vicio de su cloaca ¡Tiempo! ¡Mata! 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 La réplica no la son muchachos 4x4, un poco libre 4 entradas 4 entradas ¡Mata! 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 La réplica no la son Doble tempo La réplica es a doble tempo ¡Ush! O dispositivo de Bluetooth é muito simples. Olha quem é que está seco. FUSH! 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 En 3,2,4,4,4! Empieza las palmas, empieza las palmas FUSH! Tu no eres la noqueta de alba Quieres tener el talento que traigo Pero nunca podrías estar en la calma Y si se ten es la piedad Te decía yo, con la calma Pero por renovar Así mismo te va matar el karma Eres un lobato, eres un lobato Tal vez profetiero al joji que te mato Hijo de puta en cada formato Lo hago en el beat en el 4x4 Ey! Se lhe foi, se lhe foi, se lhe foi, que vai chorar, não vai entender Todavia pretende ganhar-me a mim, com essa merda de nível A verdade é que não é talentoso e não é livre como Spirit Eu não prefiro a Eva, sempre prefiro a Lili Se prefere a Lili, 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 Lili Para atapar essa cara e sua atitude Isso é o que passa, isso é o que passa, melhor comigo, já não te metas Não prefiro ser Lili, é melhor Lili, 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 Lili para atapar essa careta Não tapo minhas caretas, aunque tu querias ser Lili, Lili, Lili Mas pum, pum, porque ainda não te visto o Lili e o cruz E não estás no track, não estás no track Por isso, isso não é que comente nesse time Porque se matando todo o tempo a Lili puteenses Eu não sou Lili, 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 Lili Tu és XX, é o que vou disparar, a maneira que vou me tratear Pam, 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 eres spam, eres mi fan, eres Jack Sparrow Uma pirata muito alta, que é no piso que vai ficar Não me vou ficar, porque esse ritmo a verdade te toca Quiso ter a fusão de talentos que tenho com toda a minha boca Eu sou Jack Sparrow, ao lado de Willy Wonka E estou com Ricky Martin, porque a vida é louca Eu sou demasiado louca, essa é a verdade Mas não me importa, sempre aqui não te deixo tregua Dizem que a vida é louca, ela é uma chegua A vida é melhor se vive com estratégias Ele passou Ele passou Ele passou E começaram Acha Na la hora Saia Há Kan E No La Vamos Vamos up